Olha, eu vim aqui conhecer a história do Seu Francisco. Alguns dias atrás aconteceu um problema aqui com ele, que ele vai nos relatar aqui um pouquinho. E a gente veio aqui para mostrar para você de Pedreiras, Trisidela do Vale, a situação do Seu Francisco. Se você acha que sua vida está difícil, está ruim, vamos saber aqui um pouquinho da história do Seu Francisco. Seu Francisco, o que foi que aconteceu mesmo? Rapaz, o que aconteceu é que eu recebi essa coisa aqui, o Cabo me fez mal aqui, mas eu não atendei, ela tá, que não foi, sabe? Porque eu quero mesmo pedir uma ajuda a todos os meus amigos que me conhecem. E através também de vocês que estão fazendo essa força, eu quero que vocês me ajudem e também todos os meus amigos me ajudarem. Aqui é um dado momento que a pessoa acontece com qualquer um. E é isso. Infelizmente aconteceu com você. Aconteceu comigo. E hoje nós estamos aqui para levar ao conhecimento da população a necessidade que o Seu está passando, né? Medicamentos, alimentos, você está fazendo necessidade usando uma bolsa, né? Como é que é? É, estou fazendo necessidade usando uma bolsa, a noite é muito ruim para mim dormir. Essa noite mesmo foi uma noite que eu passei ruim. Sentindo dor porque estou sem dinheiro para comprar um remédio. Aí as coisas estavam tudo difíceis para mim, né? Sou uma pessoa trabalhador, eu só se vê o jeito. Antes você era pescador, trabalhava, tudo certinho, né? Tudo certo. Aí agora ficou difícil porque agora eu vou passar essa temporada sem trabalhar, sem dar de comer para a minha família, assim, sem do meu suor. Aí tudo fica difícil, essa coisa. E agora aqui, como é que você está sobrevivendo, já que o senhor não está trabalhando? Rapaz, estou sobrevivendo aqui porque um chega me dá uma ajuda, outro chega me dá outra. Aí sempre, assim, a pessoa que, quando é de Deus, aí todo mundo ajuda, ajuda, né? Principalmente a população. E sobre a sua alimentação, como é que você está fazendo para se alimentar, já à vista que o seu intestino foi afetado? Rapaz, daqui, eu como uma sopinha, eu só posso comer sopa, assim, essas coisas, assim, mais leve. Não posso comer coisa grosseira porque não, não, eu sinto, eu não consigo mais comer mais. E faça um apelo, então, aí para a população de pedreiras, está lhe ajudando. Sei que a gente observa aqui que você é uma pessoa humilde, uma casa simples, humilde. Faça um apelo para que as pessoas de pedreiras possam estar lhe ajudando com a alimentação, ajudando com os medicamentos, porque o seu também está sem trabalhar e sem trabalhar não tem como comprar os medicamentos. Faça um apelo. É, eu faço um apelo, assim, porque estou necessitado desse jeito, aí eu peço a todos os meus amigos que estiverem, assim, que me prestem atenção, prestem atenção na minha situação, me ajudar. E o que a gente deve é ajudar todo mundo, que é aqueles que precisam. E aqueles que me ajudaram, eu fico muito agradecido. E eu mesmo não posso pagar, mas... Padre, o seu endereço? As pessoas queiram vir lhe ajudar, queiram vir conhecer de perto a sua história. Onde o seu moro, qual o seu endereço? O meu endereço é aqui, perto do Poirão, perto do campo. Aqui, através da Nossa Senhora de Fátima. E aqui, o nome daqui, dessa rua aqui, é São Francisco, através do São Francisco. Aqui o senhor é conhecido como? Por Chico Nayora. Todo mundo me conhece. A gente pedeira e triste dela, todo mundo me conhece. Aí eu peço que todos me ajudem nesse momento. Conversa também aqui com a dona Maria Antônia, que é a esposa do seu Francisco. Dona Maria Antônia, como é que está a situação de vocês aqui? Não está muito boa não, porque ele está nessa situação aí, ele não pode trabalhar. Comer o que ele come? É só carne de galinha, uma sopa de macarrão. É isso. Uma bolacha, o leite, o que ele come, que ele não pode comer comida grosseira. E agora, ele nessa situação, as coisas ficaram mais difíceis para vocês? Ficaram. Ficaram mais difíceis, porque nós pescavamos, eu e ele, nós éramos pescando. Quando ele não tinha outro serviço, nós íamos pescar. Através da pesca, dava para ganhar um dinheiro e comprar alimentação? Dava sim. E agora? Agora, ele nessa situação aí, não dá não. Só os pessoal mesmo, ajudar a gente que dá. Os pessoal aí passando. Ele não tem nenhum benefício, não recebe nada do governo, né? Não, benefício nenhum ele não tem. Mas o seu apelo também, para que a população possa estar ajudando vocês nesse momento? Não, o apelo que eu faço é que as pessoas que puderem ajudar a gente, podem ajudar, que nós agradecemos muito bem todo mundo e a vocês que estão aqui fazendo essa reportagem para nós.